Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Bom, hoje no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre por que da RTX está com baixo desempenho no CS2. Pra quem não sabe, recentemente eu comprei uma RTX 1660, só que desta vez eu comprei a TI, porque eu sempre quis ter uma placa TI. Porque TI significa o que, galera? Pra quem não conhece, às vezes comprou a 1660 normal, é o seguinte, vamos pôr aqui que o CS2 ou o Valorant ou qualquer jogo lança uma beta. Ok, você lançou a beta, então você vai jogar a beta tranquilo. Depois, a TI vem como se fosse a versão oficial, testada, utilizada e muitas outras coisas, tá? Então, basicamente, é isso. Eu comprei ela e, mano, jogando no CS2, eu não gostei nada de desempenho, porque eu falei, cara, olha, eu tô com uma placa, tipo, outro nível, monstruosa. Por que que não tá rodando nas quantidades de FPS que eu quero? Então, eu decidi baixar o After Banner e estou aqui dentro do meu jogo pra explicar pra vocês por que que, basicamente, eu não estou conseguindo o desempenho que eu quero. Lá em cima na tela, vocês vão estar vendo o GPU, tá bom? Vão vendo a memória, certo? Vão vendo a CPU e a CPU e a 2, tá bom? E a RAM que está utilizando neste momento. Como vocês podem ver, a primeira parte, tem muita gente hoje que tá jogando o CS2 ou outros jogos, mano, com 8GB de RAM. Então, aqui, como vocês podem ver, base, clock base aqui, já tá utilizando 11GB e 500, então, tipo, é muita coisa, tá bom? Então, se você tá querendo jogar um jogo hoje, pelo menos na atualidade de hoje, o recomendável, galera, é que vocês tenham pelo menos 16GB de RAM, tá entendendo? Então, ah, dentro, eu não tenho, é muito caro pra comprar aqui, não sei o que lá, não é, mano. A memória RAM é barata, tá, rapaziada? E quando você for comprar, você tem que pesquisar muito antes de qualquer coisa, porque você tem que pesquisar, basicamente, o quanto de clock que sua placa aceita, etc, e por aí vai, tá bom? Mas você tem que pesquisar e comprar a RAM adequada, tá bom? É, eu tô muito ruim de gripe, essa é a realidade, mas mesmo assim, estou gravando, será que merece o Zolike e sua inscrição? Se inscreve e me ajuda a chegar ao seu e-mail, rapaziada. Bom, é o seguinte, clã, como eu já falei pra vocês, o ideal é que vocês tenham 16GB de RAM, certo? E é o seguinte, uma coisa leva a outra. Como assim, Denny? Aqui, minha placa de vídeo, rapaziada, tá sendo utilizada 40%, 30%, você tá me entendendo? 30%, 40% da placa de vídeo, tá ligado? Então, tipo, eu já sabia muito desde o CSGO que, basicamente, o processador no CS2 sempre foi uma prioridade, o jogo roda mais pelo processador do que pela placa de vídeo. E tudo bem quanto a isso, o problema todo é que muita gente se decepciona porque, por exemplo, é uma placa da atualidade, etc, tá? E, tipo, 200 e poucos FPS, você tá me entendendo? É muito pouco, rapaziada. Então, a galera fica assim, what the fuck, mano? E, tipo, tá, eu tô Full HD aqui. O CS2, pelo menos, não modifica muitas vezes de você, às vezes, tá com uma resolução mais alta, uma resolução mais baixa, sacou? Então, tipo assim, não faz diferença alguma sequer. Não, faz sim, faz sim. Mas no FPS, quando você tem um PC estável, não muda quase nada. Então, basicamente, como é que as pessoas ficam? Fica assim, ah, o que tá acontecendo, tá ligado? Então, isso é normal. Mas, o que que acontece? Teve momentos aqui, nessa placa de vídeo aqui, que chegou o uso de 35%, 30%, agora tá um uso maior, tá vendo? Inclusive, ela tá até entregando mais FPS, porque ela tá com uso maior. Mas, também, até mesmo o processador está sendo utilizado um pouco, se você for bater e valer. Porque não tá tendo um estresse, digamos, tá? Não tá tendo um estresse de FPS. Mas, é a mesma coisa, rapaziada. O que que a gente tem que fazer pra melhorar isso? Qual que é a otimização necessária pra gente melhorar aqui e tá tendo um melhor desempenho? Vamos lá, então. Vocês me apoiaram uma vez, e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que, desta vez, eu pedi alquidrop skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta boreal forest, e o outro ganha uma baioneta forest DT patch. Cada faca custa, em média, mais de 1.500 reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do KeyDraw. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! A primeira coisa, galera, é que você modifique no seu processador. Tipo assim, tem umas opções, tá bom? No MS Config do PC, que você pode utilizar. E tá aumentando, basicamente, o clock dele. Fazendo overclock, que seja, tá bom? Pra que ele trabalhe com mais precisão. Inclusive, tem alguns comandos, eu não sei se é mais funcional no CS2. Mas tinha alguns comandos que você colocava dentro do CS2, pra que o seu processador pudesse utilizar ao máximo desempenho. Eu vou fazer um vídeo, basicamente, completo, explicando pra vocês algumas dicas, e até mesmo dando uma otimização nessa parte. Tipo, forçando um pouco as GPUs, né? As CPUs, que é basicamente as configurações do processador, pra melhorar o processador de vocês dentro do jogo. Isso vai te dar um burst de FPS, tá bom? Mas o ideal também, galera, é o seguinte. A minha configuração atual hoje, ela não é equivalente a tanto a placa de vídeo. Existe muito isso, tá? Tem muita gente que não sabe, mas existe muitas vezes isso. Do seguinte, da sua... Do seu CPU, que é no caso o processador, não estar conseguindo tancar a sua GPU. Ela chegou a 35% de uso, tá vendo? Basicamente, então, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar de comprar outro processador, outra placa-mãe. Isso aí serve pra todos os jogos, tá, rapaziada? Você vai ter uma melhora significativa. Às vezes o cara, tipo, que nem eu. Eu troquei a minha placa de vídeo, que era uma 1660, para uma RTX 4060. É, tipo, um upgrade muito monstro. E no começo em si, eu falei, cara, eu quero uns 500 FPS nesse jogo. Mas não vai rolar se eu não trocar meu processador, se eu não forçar mais meu processador, entendeu? De placa, tá tendo de sobra aqui nessa questão. Então, tipo, não é por conta da placa, sacou? É por conta, basicamente, das configurações que eu preciso adaptar aqui, entendeu? Tanto de GPU, quanto de placa-mãe, quanto de não sei o que lá. E, inclusive, tá chegando um kit pra mim que eu comprei, inclusive da editora aqui do canal, certo? Que ela fez um upgrade melhor e eu decidi optar por comprar. Acredito que vai dar uma melhora significativa, porque acredito que o processador vai conseguir levar mais um pouco do que esse que eu já tenho, que é o AMD Ryzen 5, tá bom? 5500. Lembrando, muita gente tem o processador Ryzen 5 500G, ou 4500G, sei lá, não sei, que tem a tecla G no final. Se liguem nisso, rapaziada, porque a tecla G, ela significa gráficos integrados, entendeu? Gráficos integrados, alguma coisa assim. Então, ela pode estar, sim, te travando o GPU em todos os jogos, a não ser que você não... Tipo, às vezes o cara tem o gráficos integrado e era o que aconteceu comigo. E tinha uma placa de vídeo que isso dava muito conflito, entendeu, rapaziada? Porque às vezes não utilizava a sua placa de vídeo top e às vezes utilizava a placa de vídeo integrada e dava baixo desempenho, entendeu? Então, é isso que eu estou te falando, mano. Se você for trocar de processador ou placa de vídeo, olha muito antes de fazer qualquer coisa, tá bom, rapaziada? É isso aí, tá bom? Espero que eu tenha passado algumas dicas importantes para vocês. Sobre otimização, como eu já falei para vocês, acompanha o canal, se inscreve aqui. Já passei para vocês as melhores dicas de otimização, que é o seguinte, você tem que comprar uma memória RAM melhor, entendeu? Ou às vezes fazer um overclock, tá bom? Porque eu vou fazer isso no próximo vídeo para vocês. Se vocês quiserem acompanhar e quiserem me ajudar no meu sonho dos 100 mil, se inscreve aí, tá bom? Valeu, até a próxima.